Uma alegria poder trazer o meu trabalho de Brasília até aqui, a Cidade das Artes, um espaço maravilhoso, onde eu pude encontrar família, pais, filhos, avós, avôs, as crianças aqui, e oferecer para eles um pouquinho da minha literatura, da minha contação de história, nesse momento em que eu estou lançando um livro muito bacana, muito importante, chamado Uniforme. Acho que um espaço sensacional, espero voltar mais vezes, uma alegria só. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não tô com roupa, não tô com roupa.